Foi no início da noite da segunda-feira, no cruzamento das ruas Romeu Lauro Verlang e Curitiba, no centro da cidade. De acordo com informações repassadas no local, dois carros seguiam no mesmo sentido quando um dos condutores tentou uma conversão à esquerda e atingiu esse carro que tombou após o impacto. Nele estava uma jovem de 21 anos que sofreu ferimentos e foi socorrida pelos bombeiros. Uma vítima leve, consciente, orientada, provavelmente estava usando o cinto e não teve nenhum ferimento de gravidade. O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos.